Essa lhamba, essa lhamba, essa lhamba vai me matar Essa lhamba, essa lhamba, essa lhamba vai me deixar Quando chamarem todos os lhambeiros, o teu nome vão chamar Quando chamarem todos os lhambeiros, o teu nome vão chamar Enrola a lhamba, é com a mão direita Enrola a lhamba, é com a mão direita No Manjeli também tem lhambero, em Viana também tem lhambero No Cazeca também tem lhambero, em Cacoaco também tem lhambero No Quilapa também tem lhambero, em Viana também tem lhambero No Cazeca também tem lhambero Enrola a lhambero, em Viana também tem lhambero, em Viana também tem lhambero Pabllo não vacila, Pabllo empacota Quando chamarem todos os lhambero, em Viana também tem lhambero, em Viana também tem lhambero, em Viana também tem lhambero O nome vão chamar Enrola a lhamba, é com a mão direita 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 Melinho, Música e Sucarregado Raides